Presta atenção nessa iniciativa muito bacana, gente, muito boa essa iniciativa, que não poderia deixar de ganhar espaço aqui no nosso programa. Quando é coisa boa, eu gosto de falar. Todos os anos, o pessoal da Ordem Demolay de Arastatuba faz o Arrastão Solidário. E aí você está perguntando, mas o que é esse Arrastão Solidário? Nós vamos mostrar algumas fotos, ó. Eles colocam pontos de coletas em frente a mercados e supermercados da cidade e quem passa por ali doa alimentos que são encaminhados para oito instituições sociais de Arastatuba. Sabe quanto eles já conseguiram? Não dá para acreditar como esse povo gosta de ajudar. Ô, Ronan, vamos aplaudir a nossa população, o pessoal de Arastatuba, mais de sete toneladas de alimentos não perecíveis. Mais de sete toneladas. Você está vendo aí as fotos? Todas essas doações vão ser entregues hoje pelo pessoal da Ordem. Ah, Hernandes, mas eu queria ter ajudado também, eu não sabia. Opa, vamos lá. O Arrastão Solidário continua. Vai até o fim de maio. Dá tempo de você ajudar, tá? Então é só procurar um carrinho em frente a um mercado aí perto da sua casa ou do seu trabalho e aí doar. Preste atenção em quais são os itens que eles recebem, né? Arroz, feijão, açúcar, farinha, óleo e macarrão. É isso. Combinado? Legal? Então tá ótimo. Vai lá, participe, contribua. Legal. Legal. Legal.